Fala família, mais um Sepulveda responde e esse aqui é pra encher o saco dos fãs bobões da Royal F Não tô brincando pessoal, não é não? Eu vou tirar a dúvida de um inscrito aqui que realmente é a minha dúvida também Eu tô nessa mesma pegada porque quem me acompanha e sabe que eu não tenho nada contra a Royal E eu tenho interesse de ter uma Himalayan E o Ricardo de Almeida tem uma dúvida muito parecida com a minha E aí eu vou deixar também a pergunta pra vocês, meus inscritos, ao fim Vocês vão me ajudar e vão ajudar o Ricardo E eu acho que vocês vão também ajudar muitos Então eu quero saber a opinião de vocês também Isso aqui é um Sepulveda responde Mas no final eu vou deixar que os inscritos me ajudem e também ajudem o Ricardo de Almeida Vamos lá? Bom, o Ricardo ele mandou um e-mail pro falicom.chicosepulveda Se você tem alguma dúvida, manda pra cá também falicom.chicosepulveda.com.br Deixa a sua pergunta que eu faço questão aqui de fazer um vídeo, tá? E aí o Ricardo me mandou o seguinte Boa noite, nobre Chico. Sou o Ricardo de Taubaté Você me respondeu a uma questão com um vídeo que adorei Moto pra casar Foi muito legal esse vídeo Depois percebi que a sua opinião sobre as motos da Royal mudou um pouco Confesso que ainda não troquei a minha sitcom com tantas novidades que surgiram Voltei a ter a Himalaya em mente depois de assistir este vídeo E ele colocou o vídeo da Itboots, que é a Nora Lee, né? Que tá viajando o mundo de Himalaya E eu vou falar já já sobre esse vídeo Sei que a vlogger que fez o vídeo, que é a Nora Lee Tem uma realidade totalmente diferente da nossa Que a Royal no Brasil tem outras peculiaridades Mas me fez pensar Espero que este vídeo que indiquei também seja útil Sem tentar convencê-lo de nada Nem querendo ser fanboy ou coisa parecida Parabéns pelo seu trabalho Até nas noites em que se deixa levar pelas emoções Cada país tem um Trump que merece Grande abraço Ele tá falando no dia que eu falei um monte de palavrão numa live E que eu fiquei bem nervoso Um beijo, Ricardo Foi a primeira vez que eu falei palavrão assim no canal em 3 anos E realmente eu peguei bem a ar Mas enfim, isso aí é uma coisa que eu não vou dizer pra vocês qual o vídeo Inclusive esse vídeo vai sair do ar já já Porque foi uma live, então a live ela expira e sai É, vamos lá O Ricardo, ele me mandou um vídeo Que eu vou colocar aqui na descrição Que é da Nora Lee Né, da Itboots Quem não acompanha, acompanha Vale muito a pena É uma moça que tá com... Ela é holandesa Se não me engano E ela tá viajando o mundo de Himalayan É... De Royal Infield e Himalayan E ela realmente, ela é uma pessoa corajosa Porque... Não, não pela... Não tô sendo irônico não Ela é corajosa porque ela tá... Ela sozinha, ela tá fazendo aventura Em alguns países que... É... Uma mulher viajando é bem perigoso E ela vai mesmo Ela é bem... Bem... Destemida E é o seguinte Nesse vídeo que o Ricardo me mandou Eu assisti todo o vídeo Antes de fazer essa matéria aqui E ela faz os pontos positivos Ela faz um review completíssimo da moto Da Himalayan Depois de 36 mil quilômetros E ela faz os pontos positivos Os pontos negativos Coisas que ela gosta na moto Coisas que ela não gosta E coisas que ela passou durante esses 3 mil... 36 mil quilômetros Desculpa 36 mil quilômetros Assisti o vídeo todo Eu tinha uma... Eu não tinha assistido esse vídeo antes Mas eu tinha um ponto de vista assim Até um pouco Errado sobre a Nora Lee Eu achava que ela era Patrocinada Ela é patrocinada pela Royal Winfield De certa forma Talvez ela não exponha isso Mas ela é patrocinada Ela tem algum apoio Se ela não tem um patrocínio mesmo Mas ela tem um forte apoio da Royal Winfield Que enxergou Nela Uma grande divulgadora da marca No mundo Mostrando A Vera O que a moto pode fazer Qual a capacidade da moto Porque ela já colocou Pessoal Ela colocou a Himalayan dela Em todas as situações imagináveis Imagina uma situação Gelo Ela já colocou Subir parede Ela já subiu Entrar numa... Rodar numa... Rodovia Que não é rodovia Só tem pedra Cascalho Rípio Ela fez tudo isso Rodar num deserto Subir uma montanha Galera Tudo quanto é tipo de situação Ela já colocou A Himalayan dela E eu sei que a Royal Fez o apoio Ou patrocínio Ela tem esse apoio E já ouvi relatos também Que a moto quebrou E a Royal Deu algum suporte pra ela Enfim E eu achava Que ela encobria Alguns problemas Porque Eu acho que a pergunta De todos vocês É a seguinte Bom Como é que aqui no Brasil Trinca cabeçote Porque a gasolina É ruim E ela mesma Nesse vídeo Ela fala que ela colocou Gasolina de tudo quanto é jeito Gasolina de todos os tipos Da pior qualidade possível E a moto não quebrou Ela não relata Problema de trinca De cabeçote Ela não relata Ela relata Um pequeno vazamento Que a moto teve Que foi bem resolvido E só Então me deixa Muito perplexo Por que que a moto Que ela está usando E eu sei que é a pergunta De muitas pessoas Por que que a moto Que ela está usando Não deu pau E por que que a moto Vendida aqui no Brasil Dá pau tão fácil Qual é a diferença Ela usa um modelo BS4 Que é A quarta geração Digamos assim Vamos chamar De quarta geração E já estamos A que é vendida Aqui no Brasil É a quinta BS5 E a gente está esperando A BS6 E eu tenho muita esperança Que a BS6 Venha com modificações Inclusive a BS6 Você pode desligar A BS E ela vem Em cores diferentes Mas eu espero Que na BS6 Já não tenha mais A trinca do cabeçote Que já haja Um mapeamento Correto Do Da ECU Inclusive da injeção De combustível Tudo mais Que não tenha mais A trinca da carcaça Do painel Que não haja Infiltração de água No painel Que eles resolvam O problema do bagageiro Que ela teve também Mas eu acho difícil Que eles não vão resolver Esse problema Mas ela teve Ela relatou Esse problema do bagageiro Que ela fez um reforço Ok Ela não relatou Nenhum problema de painel Ela não relatou Nada disso Ela relatou Um problema Que é comum Com as Himalayan Que é a caixa de direção Os rolamentos Da caixa de direção São ruins Ela fala isso Ela relata Que ela já tombou Com a moto Já teve várias Quedas E não quebrou nada Não teve problema nenhum Então eu acho assim Me surpreende Quando vem aqui Para o Brasil E a gente vê tantos problemas Numa moto Que eu acredito Que seja uma moto boa Tanto que eu quero comprar Eu quero crer Que essa moto Vai ter solução Que mais para frente Ou até mesmo Nessa versão BS6 Ela tem esses problemas Solucionados Mas muitas coisas Que acontecem aqui no Brasil Que a gente acredita Que seja pela gasolina ruim E pelo controle de qualidade Mal feito Na Índia E aí a gente acaba Continuando com esse controle De qualidade ruim A gente não tem aí A gente tenha na realidade Problemas de trinca de cabeçote Vazamentos Enfim pessoal Eu antes Eu achava que a Noraly Ela encobria Os defeitos E Ainda bem que eu assisti Esse vídeo Eu mudei bastante Minha opinião Em relação a Noraly Eu acho que ela não tem motivo Para encobrir os defeitos Sinceramente Esse vídeo Ela é bem honesta Ela é bem honesta E aí eu pergunto Para vocês De verdade Eu não sei Por que As motos aqui do Brasil Elas tem esse problema E a moto da Noraly Não tem os mesmos problemas Claro Existem alguns iguais A exemplo Do bagageiro traseiro Vazamento Que ela teve Mas que Trocou Colocou Ela colocou Uma junta líquida Ela fala algo do tipo Mas eu não entendi Muito bem Mas ela fez Alguma colagem Lá ela não usou Retentores normais Ela fez Alguma Gambiarra Alguma modificação Que ela colocou Uma junta líquida E Ela teve que fazer Essa intervenção Então a gente sabe Que tem problema De vazamento É crônico O problema da caixa De direção é crônico Que todo mundo sabe Assistam esse vídeo Que vocês vão ter Uma visão diferente Da Noraly Para quem acha Que ela mente Que ela encobre Vocês vão perceber Que ela não tem motivo Nenhum para isso Ela confia bastante Na moto Me deu Bastante ânimo E aí Respondendo a dúvida Do Ricardo Eu também Ricardo Fiquei bastante Empolgado Depois de assistir O vídeo Da Noraly E aí você vê Como ela é importante Para a Royal Winfield Como a gente Precisa também De uma personalidade Uma persona Como a Noraly Aqui para o Brasil Para poder falar Da Royal Winfield No Brasil Com os seus problemas E como é que está sendo resolvido Um tester Uma pessoa que rode por aí Coloque A gente tem essa pessoa Mas a Royal Não patrocina essa pessoa Infelizmente É um cara que bota A Imala Em tudo quanto é buraco Em tudo quanto é lugar Mas a Royal Caga para essa pessoa E não dá uma Royal Não dá apoio Não dá nada Para fazer com que Essa pessoa faça Os testes E diga Olha a moto tem isso Isso Mas também falar De forma muito verdadeira Que eu acho que Essa pessoa fala também Mas infelizmente A gente não tem Uma persona aqui no Brasil Como a Noraly É para o mundo Porque a Noraly Está rodando o mundo E eu confesso Eu não sei Por que que a Himalayan Aqui no Brasil Dá tanto cocô Faz tanta cagada E aí eu faço A pergunta para vocês O que vocês acham? Eu não sei Deixa aqui nos comentários Eu juro Vai ser o primeiro Sepúlveda Responde Que eu não vou saber responder Deixa aí Beijo Agradeço 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 Obrigado.